Seguinte galera, o vídeo de hoje vai ser lendário, não vai ser nem épico, vai ser lendário esse bagulho porque é o desafio dos Vingadores, mano. Vingadores muito top, vocês sabem que eu sou muito fã e por isso no vídeo de hoje a gente vai usar algumas armas e habilidades de acordo com os Vingadores, tá bom? Pra gente poder chegar próximo do que são os Vingadores. No caso, como vocês estão vendo aqui, skinzinha loira do guerreiro, então eu vou ser o Thor, mano. Eu vou basicamente ser o Thor usando o martelo, o machado, vou usar o salto heróico também e vou usar a caveira do caos. E como cura, apenas poções de curas. Eu não posso pegar nenhuma habilidade de cura, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui, essa ideia de vídeo aqui eu vi no canal do Baggins, eu não sei exatamente de onde que ele tirou, se foi da cabeça dele ou de onde foi. Mas eu sei que também tem uma tabelinha no qual você pode virar qualquer um dos quatro Vingadores, seja o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro e também a Viúva Negra. Aí você usa algumas armas e habilidades aqui dentro do Helm pra você poder se tornar esses personagens, tá bom? Eu vou estar postando essa tabelinha na comunidade aqui do canal, beleza? Às duas horas da tarde, então fique esperto aí porque eu vou postar o bagulho pra que vocês vejam. E caso vocês queiram ver também o vídeo original do Baggins, só dá uma olhadinha aqui na descrição, beleza? Também não se esquece de deixar o like, moleque. Vamos arregaçar esse botão de like. Aí, caveira do caos já achei, beleza? Sai, Shotgun. Caveira do caos, boa. Enfim, caso vocês queiram ver, o vídeo original vai estar aqui na descrição. E mano, vamos arregaçar de like nesse vídeo aqui, mano. Eu quero 90 likes. Ok. Meu Deus, não, 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 não. Bote de slug não, cara. Mano, eu odeio isso, cara. Na moral, mano. Ah, Gu, o que você excluiria da terra? Bote de slug. Na moral. Mano, eu vou pegar só esse slug aqui só pra poder usar no começo. Porque senão também, né? Vou tomar pau aqui. Se eu tivesse meu bagulho. Enfim, mas eu troquei a ordem dos bagulhos, tá bom? Então agora eu vou fazer meu martelo primeiro. Porque é uma arma que eu não tô habituado a jogar. Então eu acho que vai ser um pouquinho mais interessante de vocês verem na gameplay. E aí depois eu faço uma outra arma do guerreiro, torcendo pra que venha o machado, né? Aí pega e vem espada, então vem martelo de novo. Só pro jogo me trollar. Mas enfim, caso você também não for inscrito ainda, mano, se inscreve aqui que o bagulho é louco. Vídeos diários no bagulho. Nossa, esse pixel, hein, Gulão? E às 5 horas da tarde a gente tem lives lá na Twitch, beleza? Twitch.tv barra Gugahel. Aparecendo aí pra vocês na tela. Só encostar e a gente tumultua. Seja no Helm, seja no Apex, seja em qualquer jogo do bagulho. Tá, show de bola. Infelizmente não tem mais nada aqui. Não falava nada com relação a não poder usar poções de armadura. Então por isso eu tô usando, né? Então vamos arregaçar. Mano, eu já tô com 176. Pra falar bem a real, acho que eu já vou fazer meu martelo, viu galera? Fazer um martelão, que aí não fica aquela desculpa... Ai, Guga, mas você matou eu não sei quanto, sem ser com martelo. Né? Também já fica mais interessante. Mas enfim, de verdade, é um desafio muito louco mesmo, mano. Muito da hora. O que eu achei mais interessante de fazer... Nossa, martelo lendário, boa. O que eu achei mais interessante de fazer, pelo menos inicialmente, foi com... Foi com o Thor, tá ligado? Porque, tipo assim, tem bastante coisa do guerreiro, então facilita um pouquinho. E também, mano, fazer combo de martelo e machado é um bagulho muito louco, mano. Deixa eu ir, Maria, já esqueci de gente daqui, hein? Tá, acho que tá em cima, né? Nossa, tem que eu tô acertando legal de martelo. É, família. Tá, aqui não tinha nada que me interessasse. Então, mano, sinceramente, galera, não vou nem gastar mais... Mano, talvez, eu acho que... Acho que eu vou melhorar minha caveira do caos, hein, mano? Porque ela branca não vai me ajudar muito. Ainda mais agora que eu tô sem arma. Eu tô sem arma não, porque eu tô só com uma arma, né? Acho que eu vou colocar ela pra melhorar. Vambora. Show de bola, meu povo. Já peguei aqui minha caveira do caos de volta. Agora vamos lá pra vale. Vamos embrasar em vale, porque tá aqui próximo. Eu acho que quando fechar a próxima safe vai ficar do lado de fora. E nossa, free loot? Ah, eu achei que era de... De alguém que morreu. Ah, já tem essa runa. Boa. Mano, então... Ali, ali na frente tem um cara. Quase. Boa. Show. Era um player. Achei que talvez pudesse ser um bot, mas era um player mesmo. Provavelmente era um maluquinho bem inexperiente, mano. Mas show de bola, então, galera. Partiu pra vale. Agora já consigo fazer com toda certeza o meu... O meu queridíssimo... Machado. Nossa, até buguei a cabeça aqui. Eu tava pensando agora. Talvez foi um pouquinho burro eu ter melhorado a minha caveira do caos. Ao invés de ter colocado pra fazer uma habilidade ofensiva neutra. Mas eu não tinha certeza que ia vir a caveira do caos, né? Podia vir qualquer outra coisa e aí eu simplesmente ia perder meu... Minhas shards, né? Então, no caso, foi melhor aqui pra poder pelo menos garantir que viesse ela, né, véi? Nossa, que pixel. Nossa! Caraca, até que é legal jogar de martelo, hein? Hum... Eu acho que é legal jogar de martelo. Eu que sou ruim mesmo. Ixi, mano, eu tô escutando alguém abrindo... Hum... Isso, boa. Vem o machado, show. Ah, sinto o poder do... Toma, toma esse salto. Toma. Oi. Isso é louco, mano. Esse salto é muito gostoso, mano. Que delícia, cara. Tá, mano. Vou quebrar tudo aqui. Porque eu quero melhorar meu machado já. E também já quero fazer meu salto heróico. Meu Deus do céu. Essa parte daqui vai dar bom demais, mano. Sem maldade, velho. Vambora aqui, ó. Melhora o machado. Boa. E bota pra fazer um salto heróico. Um salto heróico, né, moleque? Ah, e também vou... Ah, não, não. Poção de cura eu já tô full já. Eu ia falar, eu também vou colocar poção de cura, mas já tô... Tô cheião já. Tá de buenas. Então, mano, deixa eu ver onde que vai fechar. É, o lado dos leitadores também ficou do lado de fora. Eu acho que eu vou pra picos, porque é caminho e também é bem pertinho. Aí vai ser tranquilo pra eu poder desenrolar quando eu estiver lá na frente contra os caras. E também pra eu não tomar dano pra safe. Mas, nossa, mulher, que do céu. De verdade, mano. Se você não deixou o like, mano, deixa, velho. Na moral, porque o bagulho é louco. De verdade. Eu vejo que tem muita gente que esquece de deixar o like, mas, mano... Uma gameplay lendária dessa, mano. Dos Vingadores. E se vocês quiserem com algum outro personagem, comenta aí. Comenta a hashtag Hulk, hashtag Homem de Ferro. Ou então a hashtag... Pilva Negra, tá ligado? Que aí eu faço com outra classe também. Dessa vez eu chamo o Mendingo pra poder gravar ou o Mendingo ou a Mari, enfim. Alguém que quiser desenrolar os Nuggets eu chamo pra gente poder gravar. Mas, nossa, moleque. Opa. Ali, ó. Fazendo o Duende. Não sei se tá fazendo o Duende ou se tava tentando atirar em mim. Mas eu sei que vai tomar machadada. E é... Meu Deus. O cara tá deslugue lendário. Oxi. Oxi. Que que é isso, mano? É desafio? Dá um tiro com uma arma e troca pra outra? Como assim? Doidão, velho. As ideias, mano. Não, vou dar um tiro com essa daqui e eu troco pra outra e não sei o que. Mas eu percebi. Ali eu fui burro também. Ali era pra eu ter usado o martelo daquela distância que eu tava. Porque, tipo assim, o machado de tão perto assim não é tão bom. Porque ele não atira tão rápido. Agora o martelão, moleque... Bicho, tá grosso. É boa. Ah, mano. Nossa, roda de reload. Pra que que eu vou pegar isso, né? Só que depois que eu peguei que eu me toquei. Mas, enfim. Eu dei uma forjada aqui rapidinho. Pra poder já ficar mais tranquilo. Eu escutei um cara de cajado de pedra. Esse cara provavelmente vai dar um trabalho do caramba. Porque essa arma tá absurda, mano. Essa arma eu acho que atualmente é uma das armas mais fortes do jogo e mais chatas de lidar, mano. Então, de fato, eu vou ter que encontrar ele. Vou ter que matar o mais rápido possível. Vou ter que, de fato, me proteger muito bem também, mano. Mas, de boa, eu acho que o poder de Odin vai estar com a gente. A gente vai conseguir tranquilamente desenrolar. Vou mostrar pra ele o poder dos Vingadores. Opa, ah, tá. A caveira do caos nessa realidade eu já tenho. Então, de resto, quebra e vambora. Mas já tô vendo alguém aqui na frente. Toma. Que? Que vala. Toma o poder do Thor! Show de bola, mano. Poção de armadura e runa, moleque. Esse é o meta do bagulho. O outro ali eu acho que era bot, mano. Muito provavelmente. Mano, eu vou melhorar isso daqui, velho. Melhorar a minha habilidade de ataque. Vambora. Deixa lendário. Quero ficar full lendário no bagulho. Full lendário. E que Odin esteja conosco. Nossa, runa de dano de arma. Meu Deus. Meu Deus do céu. Oh, na moral, agora esses caras tão perdidos, mano. Agora esses caras tão perdidos. Meu martelo agora vai dar quase 800 de dano. E meu machado agora vai dar quase 1.200. Nossa senhora, os caras tão muito ferrados, mano. Meu Deus. Ok. Foi um pouquinho mais rápido esse daqui. Ah, matei a mina S2, tadinha. Tão amorosa ela. S2 coraçãozinho. Tá, show de bola, mano. Eu peguei e abri o baú ali, mas não veio nada de muito interessante. Veio uma runa de redução de intervalo ali, mas... Eu não quis ela, porque eu quero um reparo passivo. Ou então uma runa de poção de armadura, né? Já que eu não tenho nenhuma habilidade de cura. Aí, ó. De novo, outra runa que eu não quero. Mas tranquilo. Vamos lá pra campos outonais, então, que é onde fechar a safe. Torcendo pra gente poder sempre conseguir manter o close combat. E pra que ninguém encontre conosco nesse momento que a gente tá passando aqui no meio. Porque isso daqui que é crucial, moleque. Isso daqui que é complicado. Mano, talvez seja um pouquinho arriscado demais ficar aqui na forja, mas eu não tô nem vendo, mano. Eu tô fazendo a minha runa e as minhas poções que eu preciso. Ficando tranquilo ali. Tem gente morrendo pra fog. Tem seis jogadores vivos. Nossa senhora, isso daqui é um perigo, cara. Tá bem que não é lendário, pelo menos. Ok, o outro matou ali com rifle alongado. Ah, aquela mina... Ali, ó. No way que não pegou, mano. É isso que dá agonia, mano, dessas armas do guerreiro. Demora muito pra chegar lá, mano. Ah, galera. Na moral, mano, não sei se eu pego, se eu não pego. Sinto o poder de Thor. Nã, nã. Ninguém foge do Thor. Ninguém foge do Thor. Volta aqui, galinha. Volta aqui, galinha. Volta aqui, nuggets. Meu Deus do céu, mano. E eu sei que vai ter muita piadinha dos caras falando... Ai, Guga, você tá parecendo o Thor mesmo. Quando ele tava gordo no último filme. Manca... Eu não sei se no último filme ele tava gordo, mas em um deles tava. Acho que era no último mesmo. Mas deve levar banho, hein? Cuidado com banho. Ok, 550 no maluquinho aqui de dentro. Nossa, usei o salto igual minha cara, velho. Eu sei que tava tomando tiro, não sei da onde. Beleza, tem eu e mais dois jogadores. Vambora, moleque. Será que vai ser o Thanos? Será que eu vou arregaçar o Thanos? Será que eu vou meter o machado no pescoço do Thanos e arrancar a cabeça dele fora? Nossa, ficou meio pesado isso daqui, né? Mas tudo bem. Se tem eu no vídeo, já sabe que vai ser pesado mesmo, então... Eu falo de piada de gozo, mas eu mesmo faço, né? Cadê vocês, meus amigos? Deus do trovão quer te dar um salve, mano. Ali, achei um. Iê! Quê? Iê! Iê! Nem consegui respirar, moleque. Ah, o outro ficou com tanto medo que saiu fora do planeta. Eita, você é louco, pai. Aqui, ó. GG, moleque. Vambora. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você perder algum dos últimos vídeos, vai estar aparecendo aqui do lado, porque você pode assistir. E comenta aqui embaixo se você quer que eu faça esse desafio com alguma outra classe. Beleza? Lembrando que hoje, às duas horas da tarde, eu vou postar a tabela completa pra que você possa também se tornar um Vingador aqui na comunidade do canal. Demorou? Então, tamo junto, galera. Um abraço a todos. Valeu, falou. Fui!